Ótima notícia sobre novo valor do auxílio emergencial e mais surpresas no pagamento do benefício. Eu trago para vocês nesse vídeo. Se ficaram interessados, me acompanhem aqui, mas não se esqueçam de ajudar outras pessoas. Compartilhe essa informação nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia. Nessa terça-feira, hoje, 23 de fevereiro de 2021. Não é inscrito no canal? Aproveita essa oportunidade. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações. E também ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui nos vídeos para ajudar as pessoas que acompanham o canal. Acontece que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP, disse no Congresso, que não poderá ser feito aquele jogo de pôquer que ficou da outra vez. Vou explicar para vocês. É que o governo ficava jogando. O Congresso falava um valor para o auxílio emergencial. O ministro falava outro. O presidente falava outro. Ele disse que deverá, alinhado com o presidente da República, determinar um novo valor para o auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em R$ 200,00 para o novo auxílio emergencial 2021. E o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, aumenta o valor. Anunciou R$ 300,00. O que o presidente anuncia, o governo tem que arrumar um jeito de fazer. Penso eu, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, foi dito aqui por Arthur Lira em uma entrevista para um jornal de grande circulação. Nós nos lembramos aqui, só para recordar, lá no passado, no ano de 2020, onde o governo propôs R$ 200,00. A Câmara dos Deputados chegou ao valor de R$ 500,00. E para não ficar para trás, para garantir a sua popularidade, o presidente da República entrou no meio e deu a opinião dele no valor de R$ 600,00, para que o benefício aumentasse o valor naquela época. Então, para R$ 600,00. Aconteceu de novo, o ministro da Economia já falava de R$ 200,00 até R$ 250,00, mas o presidente da República anunciou R$ 300,00. É uma ótima notícia. Então, aqui vamos a mais uma fala, aqui do presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, Talvez R$ 300,00 seja o valor ideal na cabeça de todo mundo. E o Congresso vai ter muita responsabilidade para não mexer nesse valor, para não ficar aquele jogo de pôquer que ficou da outra vez. Eu blefo e o outro paga. Então, saiu de R$ 200,00 para R$ 600,00. Só lembrando aqui, Bolsonaro se reuniu com o senador Márcio Bittar, que é o relator da proposta de emenda da Constituição Emergencial, que é essencial para que o governo consiga dinheiro para pagar as novas parcelas do benefício. A tendência é que o novo valor emergencial seja pago em torno de quatro parcelas, não se definiu ainda R$ 200,00 ou R$ 300,00. Além do valor das parcelas, o número de beneficiários, de pessoas que vão receber o programa, também diminuiria. O número de pessoas que vão receber o auxílio emergencial vai cair. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, cerca de 65 milhões de pessoas receberam o auxílio lá em 2020. No início do programa, bem no começo, foram 68 milhões de pessoas. Esse número foi caindo de acordo com as filtragens, os pentefinos, as revisões feitas nos benefícios para localizar quem realmente precisava, quem não precisava. Agora, o novo modelo anunciado pelo governo seria um pouco mais de 30 milhões de beneficiários, menos da metade das pessoas receberiam o benefício em 2021. No ano passado, o auxílio chegou a ser pago em parcelas de R$ 600,00, depois reduziu para R$ 300,00. Inicialmente, o plano do governo federal era de pagar parcelas de R$ 200,00, depois aumentado pelo Congresso Nacional R$ 500,00, e posteriormente, Bolsonaro elevou para R$ 600,00. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, se o auxílio tivesse sido pago no valor de R$ 300,00, o benefício poderia ainda estar em vigor até hoje. Ele diz o seguinte, deu um impulso muito forte na economia, deu um pouquinho de inflação em alimentos e outras coisas. Eu acho que é uma coisa pontual. Eu acho que R$ 300,00 seria muito bom o número para agora. Então, disse aqui em entrevista para um grande jornal aqui do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados. E tem mais, é isso mesmo, disse para vocês, mais surpresas em relação ao pagamento do benefício do auxílio emergencial. O presidente da Câmara dos Deputados propõe que esse benefício seja para sempre, seja permanente. Para você que já deixou o like aqui, o joinha nesse vídeo, eu explico o porquê do benefício do auxílio emergencial permanente nessa proposta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Essa nova proposta do auxílio emergencial permanente é criada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A iniciativa tem o objetivo de atender a população sem renda, sem as limitações do Programa de Distribuição de Renda Social, o Bolsa Família. Por quê? De acordo com as explicações do presidente da Câmara, o Bolsa Família libera para o cidadão brasileiro, que trabalha informalmente, uma quantia de R$ 190. O novo programa seria bem mais remunerado, um valor maior, se for o atual, o valor discutido aqui para o auxílio emergencial 2021, a pessoa receberia algo em torno de R$ 300. O porquê disso? Ele explica. Essa pessoa que trabalha escondido, ele acaba recebendo o auxílio do Bolsa Família no valor de R$ 190, e ele esconde que ele trabalha, ele trabalha ali escondido para não perder o benefício. Então, como o benefício é pouco, ele acaba trabalhando escondido esse cidadão para não perder o benefício do Bolsa Família. Então, aumentando o benefício, a pessoa teria um interesse maior em procurar ali uma saída daquela clandestinidade, daquele trabalho informal escondido, que ele faz hoje, apenas para garantir os R$ 190 do Bolsa Família. Então, aumentando a remuneração, também ajudaria essas pessoas. É claro, tirando do programa aquelas pessoas que não precisam. Ele também falou sobre a desvinculação total do orçamento. Ainda o presidente da Câmara defendeu a desvinculação de todo o orçamento, que é o dinheiro que o Brasil tem disponível para gastar naquele ano, que tem 96% das despesas carimbadas. E afirmou que prefeitos e governadores são obrigados a utilizar o dinheiro para cumprir o mínimo constitucional. Ele diz o seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, Eu quero desvincular o orçamento. Hoje, se você tem um orçamento, coloca 25% na educação, 30% na saúde, X, penitenciárias, vem todo marcado, todo carimbadinho. Então, 100% do orçamento, 96% você não pode mexer, afirmou Lira, dizendo que o dinheiro que é utilizado no Brasil, o dinheiro disponível, não pode ser usado, porque já existe uma marcação. Se há um imprevisto, por exemplo, tem que se utilizar um recurso a mais, aquele dinheiro não pode ser utilizado, porque ele já vem marcado. Algumas áreas, por exemplo, a educação e a saúde precisariam, nesse momento, em 2021, de um maior número de recursos. Isso não pode ser feito, porque já vem tudo marcado. Não tem como se utilizar recursos a mais, por exemplo, na segurança pública, em determinados momentos, devido a um estado de calamidade. Infelizmente, isso não é possível. Então, esses recursos ficam limitados. Não é visto a realidade da situação. E essa realidade tem que mudar, tem que ser feita de acordo com o momento. Um grande erro cometido pelo governo, por exemplo, é não ter apresentado duas propostas, não ter algo ali guardado. Ele apresentou uma proposta pensando que o problema da pandemia iria acabar e que os empregos iriam aumentar. Então, o orçamento apresentado para o ano de 2021 não tem nenhum tipo de válvula, de dinheiro, uma válvula de escape, um dinheiro excedente para se utilizar na saúde pública, nos benefícios assistenciais. Errado. Errou o governo, que deveria ter feito uma segunda proposta, uma contrapartida ali, que caso houvesse um problema, teria apresentado essa nova proposta de orçamento, o que não aconteceu no programa de orçamento apresentado lá no Congresso pelo governo para o ano de 2021, que não conta com esse dinheiro a mais na ajuda à população brasileira. Então, é complicadíssimo. Então, ótimas notícias aqui. Espero que você tenha gostado. O novo valor do auxílio emergencial em R$ 300,00. Eu acredito que seja isso a partir de agora. Falta se definir o número de parcelas. Como disse o presidente da Câmara, se estivesse nesse valor, estaria sendo pago desde o início até hoje sem interrupções. E mais, ele pretende apresentar propostas para que seja pago um benefício de forma permanente para as pessoas que não tenham nenhum tipo de renda. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Essas matérias que eu li aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você que gosta de ler, compartilhar com as outras pessoas. Eu aproveito esse momento para agradecer a todos que me fazem companhia todos os dias aqui no canal, independente do assunto que eu traga. Conto com o seu comentário para que eu possa continuar fazendo essas pesquisas para eu trazer essas novidades. Não é inscrito? Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Deixe o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo e não esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas. são notícias muito boas e eu pretendo continuar trazendo essas informações. Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 23 de fevereiro de 2021. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. e aí as outras pessoas